Quem acompanha os nossos perfis, Sergão da Comunicação, estou aqui no Campo dos Três Corações registrando esse momento da final da Copa Santo Expedito entre Serrano e Rezinha. Vamos acompanhar os detalhes aqui desta grande final. A CIDADE NO BRASIL Amito Pereira que fala deste momento, o campeonato chega a sua reta final, amigo. O campeonato chega a grande final, é um orgulho muito grande. Fazer aqui a interdição do campeonato, não é fácil, é um campeonato que começou em novembro de 2023, nós estamos aqui hoje, é 27 de janeiro de 2024, mas é isso aí, Sérgio. Eu só tenho que agradecer a você que todos os jogos estão fazendo cobertura e sempre acompanhando esse futebol amador que acontece em Piripiri. e vamos lá, valeu! vai, vai, vai! Vai, vai! A gente é a Verton Souza, que é da equipe do Serrano, que fala desse momento. Está perto para o time conquistar o campeonato do Santos perdido. Com certeza. Mais um título. No final do ano passado, nós conquistamos o Piripirizão. E agora, na Copa Santos perdido, terminou o primeiro tempo 2x0. Acredito que nós faremos o segundo tempo também com a mesma pegada. Porque no futebol, você sabe que o placar de 2x0 é o placar mais perigoso que pode ter no jogo. Ainda mais quando é muito perigo. Porque se o time adversário fizer um gol no segundo tempo, bota fogo no jogo. Então, a nossa equipe, os nossos volantes, os nossos zagueiros, os nossos laterais, estão atentos para que nós possamos conduzir essa bola, tocar a bola, trazer o time deles para dentro do nosso campo, para nós não contra-ataque, fazer o terceiro ou o quarto e matar a partida. Afasta a zaga de qualquer maneira, quase o Serrano faz o terceiro gol. Música 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 Pênalti para a equipe Torresinha Pênalti para a equipe do Rezinho Pode diminuir o placar Aqui no campo dos Três Corações Serrano Está vencendo o 2x0 Pode diminuir o Rezinho com o Ramires Vamos acompanhar Vamos ao passo ao passo Rami, para lá, doutor. Segão, Rami, segão. Fora, perdeu, Rami. Para o sol, nem em busca. Encontrando o rato, bando, do rodão. Fora, lado, que ejo. Procurando água, liga pra ela. Mesmo sabendo que ela não vai te atender. E o colamagejado e também te leva com a raqueira. Como é o que eu vejo a pé. Chorei. O colamagejado e eu chorei. Bora, bolvlade. Boa noite! Boa noite! Atenção! O time do Flamengo vem pra cá! Vai ganhar o prêmio aqui, viu? Final do primeiro tempo e fazer para o segundo tempo manter a mesma pegada. Continuar com a mesma pegada, não achar que estamos com resultado de dois gols, achar que já está ganho. Da mesma forma que a gente perdeu o gol, a gente pode pegar dois gols. A equipe deles é uma equipe que sabe jogar bola. A equipe tem tranquilidade. Administrar o jogo com calma. O time do Flamengo vem pra cá! 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 A CIDADE NO BRASIL